Você é louco, bicho? Você é louco, bicho? Eu gostei do seu papel Eu quero ouvir o seu vestido Jogar no seu pé Que a minha boca tá sujado o seu papel Eu quero ouvir o seu papel Ela com faxinha, eu quero ouvir Vida mais um pouco, amor Você é louco, ela é troco demais Você é louco, ela beija demais E assim que eu vou me apaixonar Você é louco, uma voz que eu vou Você é louco, eu já quero de novo Vou voltar de outra Cê é louco, eu quero é calmo demais Cê é louco, ela beija demais A mulher se eu vou pra praixar Cê é louco, eu vou pra mais pra pouco Cê é louco, eu já quero de novo Vou voltar de outra Pra te encontrar Minha mulher precisa ser pra te encontrar A sedução, só duas e quarenta é hora de depressão Já já a noite até me roubou Vou sair daqui sem ar Quero ver o seu vestido preto Jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir o seu palco Pra te ouvir Vida mais um pouco, amor Quero ver o seu vestido Com o chão de agosto Quero ver a minha boca sujar com seu batom Com o chão de agosto Quero ouvir o seu palco Pra te ouvir Vida mais um pouco, amor Cê é louco, ela é troca demais Cê é louco, ela beija demais A mulher se eu vou pra praixar Cê é louco, eu já quero de novo Vou voltar de outra Cê é louco, ela é troca demais Cê é louco, ela beija demais A mulher se eu vou pra praixar Cê é louco, ela é troca demais Cê é louco, ela é troca demais Cê é louco, ela é troca demais Segura a Riquelme Uma pegada de uma rocha Bom dia, galera Eu sou o Bruno Miguel Pra quem não me conhece Tô aqui no maior prazer do mundo Aqui no Rancho Sabadão top A mulherada tá aqui A rapaziada tá aqui Tá todo mundo aqui Vamos quebrar tudo então Falou? Segura a senhora Essa vai pra mulherada Vem comigo Oh, Delícia Vamos sair daqui Pra conhecer o meu apê Oh, Delícia Oh, Delícia A gente vai voltar Antes do dia amanhecer Yeah 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 Yeah